Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, a gente tá com uma meta de 20 mil inscritos pra fazer um desafio muito doido Que seria eu pintar meu cabelo e fazer ele de rosinha, mano, pintar de rosa e fazer cosplay de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen Enfim, mano, vai na aba comunidade, dá uma roladinha lá que tu vai ver direitinho o desafio Mas enfim, se inscreve aí, vem fazer parte da família Nunes que tu vai curtir, são muitos vídeos, muitas lives, tops bagará E eu aposto que vocês vão curtir essa mole molência, moleque doido, mano Enfim, eu queria dizer que eu tô fazendo esse vídeo com um intuito, galera Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um vídeo antigo, né, que já tem 24 mil visualizações, acho que faz uns 3, 4 meses Que é como fazer lives igual Nobru pelo celular Eu vou até mostrar aqui pra vocês rapidão Esse é o vídeo Como fazer lives e vídeos pelo celular igual Nobru Equipamentos necessários para lives smartphone Faz 4 meses isso aqui, ó Enfim, galera, o que eu queria dizer pra vocês Neste vídeo eu ensinei a fazer lives com equipamentos Que seria placa de captura e adaptador USB tipo C pra HDMI Que é o do meu telefone e tal, isso aqui é um S10 Só que no vídeo de hoje, deixa eu voltar aqui Eu vou ensinar vocês, nem todo mundo consegue comprar placa de captura E o adaptador pra HDMI pra tipo C, né Que eu ensinei naquele vídeo Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer lives sem precisar de placa de captura Sim, mano, tem como Mas daí também tem que deixar um aviso aqui pra vocês Esse método que eu vou ensinar Ele requer uma internet boa Mas, calma aí, calma aí, gente Também pode ser via cabo Mas, se eu não me engano, igual o teu celular tem que ter MHL Tá certo? É MHL É uma coisa necessária pra ter Enfim, os celulares novos tem MHL Deixa eu só botar aqui, ó, pra vocês entenderem, ó MHL O que que é MHL, né? MHL, o que é, ó O que é? Porque muita gente me perguntou Tipo, o que que é MHL, Rafael? Como o MHL conta com pinos pequenos Ele é comumente usado pra conectar smartphones, tablets Simplesmente, é o padrão É, mano, o que transmite a imagem, tá ligado? Qual a função? Significa Mobile High Definition Link de alta definição mobile Para conectar smartphones, tablets, dispositivos, TV de alta definição Ou dispositivo de exibição Ou seja, placa de captura, mano Daí vocês tem como saber Enfim, tem aplicativos que descobrem isso Mas não é, o vídeo não é sobre MHL Posso fazer um explicando melhor Se vocês quiserem, comentem aqui, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é Como fazer vídeos sem placa de captura Mas eu aviso que igual tem que ter MHL teu celular, tá, gente? Ah, quer dizer Eu vou explicar melhor Mas enfim, primeiramente O nome do aplicativo que eu vou estar utilizando É a Power Mirror, galera Simplesmente esse, a Power Mirror Deixa eu só abrir ele aqui no meu PC Pra vocês entenderem o que eu estou falando bonitamente Mas é a Power Mirror É esse aqui, ó Vocês vão ter que baixar no celular de vocês O meu é a Power Mirror E vocês vão ter que baixar também No celular e no PC, né? No PC, gente, é muito fácil, mano Vocês podem, aqui, ó É um aplicativo pago Mas vocês podem baixar e usar de forma gratuita Espelhar, blá, blá, blá Simplesmente tu vai espelhar Aqui, ó Espelhar Vai puxar Bonitamente ali, ó Rafael Conectado com o PC Já achou Eu posso Peraí, deixa eu cancelar Deixa eu mostrar pra vocês as opções que vai aparecer, mano Vai baixar e instalar um aplicativo normal, tá, gente? Normal E vai aparecer essas opções, gente Simplesmente vai aparecer estas opções aqui, ó Essas três opções Espelhar PC para o telefone Espelhar telefone para PC E controle remoto do PowerPoint A gente vai querer espelhar Enfim O celular para o computador Daí vocês vão entender a malemolência, ó Ó, já estamos aqui, ó Mostrando pra vocês Tela de reactzera Eu vou botar aqui, ó Rapidão Já estamos com a tela do meu telefone aqui, mano Simples assim, gente Simples assim Ó Vocês estão vendo E nem Ó, o tempo de resposta É tecnicamente muito rápido, gente Muito rápido O que muita gente fala Que nessa versão Não tem como mandar áudio Ah, Rafa Mas o áudio Preciso do áudio Preciso O áudio saia E vai sair com delay Não sei o que Tem uma opção, galera Eu vou mostrar pra vocês Filmando daí Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Configurações gerais Não é aqui Tá pedindo fazer o update No caso Tô tentando lembrar Onde é que é Configurações de display Eu acho que é direto no telefone Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Tem como botar áudio, gente Mas daí é via cabo Eu sei se tem como conectar O via cabo Ó, dá até pra fazer uns mexidos aqui, mano Vocês não vão ver agora Mas enfim Tem como configurar direitinho, gente Fazer um monte de coisa Botar tela cheia No caso App Tem outras coisas que eu posso fazer aqui, ó Músicas Espelhamento local Mandar o áudio Enfim, mano Tem uma infinidade de coisas Mas como é que eu vou usar? Eu uso Porque eu estraguei a minha entrada, né? Então não reconhece os cabos, né? Direito Ele só carrega, tá ligado? Eu não consigo passar arquivo Então esse foi um jeito que eu achei Como eu tenho um microfone bom O próprio áudio Daqui que vocês estão vendo Sai pelo microfone Tranquilo, mano Não fica muito ruim Não é o ideal Mas eu consigo fazer isso Mas Tem uma coisa que vocês podem achar Na internet Pra sair com som Que é Baixando ele craqueado Tem vídeos de tutorial Eu não vou fazer tutorial aqui Porque eu sou péssimo com tutorial Mas tô avisando que tem vários vídeos, gente Que já tem um link com o craque Pra vocês baixarem Daí vai sair com áudio Vai sair bonitinho Eu tô usando o OBS aqui, ó Vocês podem botar Por exemplo Eu vou abrir o Wide Rift É um que eu jogo muito, bastante Vocês vão ver como é que ele vai ficar, ó Ele fala Rafael, tá tudo torto Ajustar a tela Ele vai ficar um formato Pra jogar perfeito, mano Ó É só via Wi-Fi que eu tô, mano Vocês podem usar via cabo Pra sair o áudio Mas como eu falei O áudio que eu gosto de usar É direto do telefone pra cá, mano Ó Que delícia, mano Ih É muito da hora, mano Na moral É uma das melhores coisas que eu fiz Vou dizer pra vocês Ó Estão ouvindo o barulho Do Ride Rift E é isso aí, galera Não tem mistério, mano Esse é um vídeo pra ajudar vocês Então, o aplicativo é A Power Mirror Eu uso mesmo com Com som saindo do microfone, né Porque eu tenho o microfone top Mas Tem cracks Porque o aplicativo Porque o aplicativo é pago Pra usar as outras funções E tudo mais Então Dá pra usar via cabo também Tem a opção de usar via cabo Que vai aparecer ali Daí sai com som também Mas também Se não me engano é pago Mas enfim, galera É um jeito Uma forma de vocês estarem fazendo isso Lembrando A Power Mirror O link vai tá aqui Mas Pesquisem na internet aí Outras formas Outras maneiras E vocês vão ver Que é muito simples Muito simples mesmo E é uma forma De quem não consegue Comprar uma Comprar uma placa de captura Um adaptador Que por mais barato que seja Tem gente que não tem condições Né, mano Então Tô tentando ajudar o pessoal A fazer gameplay Sem placa de captura Então Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Se vocês tiverem alguma dificuldade Mano Comentem aqui Que eu vou tentar ajudar vocês Lembrando que eu não sou nenhum Expert Eu descobri tudo isso Sozinho, né Pesquisando E é isso, mano E quem quiser saber Os nomes dos aparelhos Que eu utilizei, né É É placa É uma placa de captura Da Huls 4K E um Adaptador HDMI Para tipo C Tipo C Porque é o tipo meu, né Mano Se tu tem iPhone Daí é para iPhone Enfim Sempre vai ser Pro tipo do teu telefone É tipo adaptador HDMI Para Daí tu bota o tipo Tá ligado O meu é o tipo C Então é adaptador HDMI Para tipo C Vou até mostrar aqui Rapidinho para vocês, mano É melhor, ó Placa de captura Pulse 4K Essa daqui, mano Esqueci de mudar a tela Só né, Rafael Mas enfim Vocês já vão ver aqui Rapidamente Vamos botar aqui, ó Cara, bom que a gente Não tem corte aqui A gente tenta ajudar Transformar A A gente tenta dar a tela Essa aqui Essa aqui é a placa De captura Da Roos 4K Eu recomendo a 4K Tá, gente Essa aqui é a que eu Tava utilizando, tá Então não tem mistério E o adaptador A gente pede aqui, ó Adaptador HDMI Para tipo C Para Tipo C E era esse aqui O adaptador que eu tava usando Só que é preto, tá, gente Exatamente Exatamente esse aqui, ó R$63,00 no mercado livre, mano Daí tem vários modelos Meu esse aqui, ó Exatamente esse aqui Que conecta ali no celular E outra pontinha no negócio Tem várias cores também Rosa Prata A cor não importa, né, gente É esse o adaptador Então É para vocês saberem Aqui tirar as dúvidas E é isso, galera Espero que tenha ajudado vocês Então deixem muito like Se inscrevam no canal Valeu, valeu e fui